O festival tem entrada gratuita e celebra neste ano a cultura popular e incentiva a geração de emprego e renda. O diretor-presidente da Manaus Cult, Alonso Oliveira, reforça que esse é mais um compromisso da Prefeitura em fomentar a cultura local. Estamos tentando devolver todo o carinho, todo o trabalho, todo o staff que foi colocado à disposição da Manaus Cult. Nós queremos também devolver como formar de gratidão por tudo aquilo que nos foi colocado, colocar à nossa disposição. E é isso que nós precisamos fazer, unir esforços para que no final quem ganha seja a cidade de Manaus. Ao todo serão 70 apresentações, sendo 64 de grupos folclóricos e 6 bois bombais, Master A e B. As apresentações têm duração de até 40 minutos. A categoria contempla diversas danças folclóricas nas modalidades de dança regional, nacional, nordestina e a internacional, garrote regional, tribo, quadrilha cômica, tradicional, de duelo e a alternativa. O Boi Bombá, categoria Master B, vem representada pela Tiroprosa, Clamor de um Povo, Galante e na Master A, Os Bois Brilhantes Corre Campo e o Garanhão. Além da programação com danças folclóricas, o povo da Amazônia conta ainda com um espaço gastronômico formado por empreendedores locais, artesanatos e outras atividades para as famílias.